Essa mágica, só daqui a pouco atualizou o escritório, vocês vão ver lá. Brincadeira, pessoal. Eu recebi esse convite aqui pela liderança e a gente... Quem estava no seminário que a gente fez aqui? Poucas pessoas, ó. Quem ficou sabendo do seminário que a gente fez no domingo? No último, praticamente, última semana de dezembro? Poucas pessoas também, né? Não, mas é verdade. Eu sei que muita gente não ficou sabendo do seminário, né? E aí a gente vai falar um pouco disso daí. Porque hoje, o que eu passei no seminário lá, vocês não têm noção. Eu não vou passar aqui. É uma coisa que são três horas, três horas e meia eu dei de treinamento de como construir um negócio do zero. Mentalidade, tudo. Passei lá no seminário. E aí eu faço a pergunta. Todo mundo conhece o Silvio Santos aqui, né? Não precisa nem levantar a mão. Todo mundo conhece o Silvio Santos. Fala outro empresário top aí. Flávio Augusto. Flávio Augusto foi o dono da... Roberto Justus, bem famoso, né? Eike Batista. Paulo Lembro. Ambev. Paulo Lembro, que escreveu o livro. Que é os três sócios, né? Quanto que vocês pagariam pra uma consultoria deles? De uma hora. Olha aí. Não tem nem preço, né? E aí eles vão dar consultoria, só que eles falam sobre o negócio deles, não é? E aí não tem como você encaixar direito. Às vezes, algumas coisas que ele falar, você consegue encaixar pro seu negócio. Mas eles falam, dão consultorias pra negócios tradicionais aí. Aí você pega alguém que vai dar uma consultoria de três horas e meia sobre o seu negócio. Como você vai construir do zero o seu negócio. Porque eles não falam como é construir do zero. Fala. Lá eles falam, tem que ter garra, determinação e tudo. E eles contam a história deles. E aí você imagina um seminário de três horas e meia falando como é que costa pro zero o negócio. E você faz a questão de motivação, a questão de mentalidade também. E a informação de como fazer. Quanto que valeria um seminário desse daí? Eu não sei. Todos os seminários que eu participei até hoje têm valido alguns milhões. Durante cada cinco meses aí, têm valido alguns milhões. Então, você imagina. Quanto que vale cada treinamento? Agora eu vou fazer outra pergunta. Quanto que ele custa que você deixa de ganhar quando você perde ele? Perde muito, muito. O que eu mais ouço é porque você perde o tempo. Você perde tempo, você tenta fazer de um jeito, tenta fazer de outro. E aí, quantas pessoas que vêm falar pra mim na Rinodeu e falam assim Nossa, se eu tivesse ficado desde aquela época que eu entrei E ela tá entrando de novo agora. Se eu tivesse feito desde aquela época que você me chamou, por quê? Elas entendem que ela perdeu tempo e tempo não volta mais. E isso é valioso. Então, num seminário, num treinamento, você ganha tempo. Você economiza tempo, economiza dinheiro. E aí, a gente vai falar um pouco sobre isso. Porque a gente ouve falar que vai ter um treinamento. Por que que umas pessoas, elas sabem, outras pessoas não sabem que ia ter o treinamento. Então, por exemplo, um treinamento desse daqui, ele foi divulgado. Só que eu tenho certeza que algumas pessoas não ficam sabendo. Olha que interessante. Só que algumas ficaram sabendo também. E a mensagem foi a mesma. A divulgação, os canais, foi o mesmo. E por que que umas ficou sabendo, outras não? Então, porque vocês estavam procurando. Por treinamento. Verdade ou mentira? E aí, vocês estão procurando. E quem procura as coisas, acha. Então, uma salva de palmas pra vocês aqui. Porque vocês estão com a mentalidade já de verdade. De verdade, já estão na frente. Porque pelo menos estão procurando. Então, quem procura, acha. E vocês vão achar hoje uma informação que eu vou passar sobre um pouco de mentalidade. E o que que vai acontecer em 2016. Em questão no Brasil inteiro. Porque esse negócio, você pode pensar só em franca. Quer dizer, você pode trabalhar só em franca, por enquanto. Mas você tem que pensar ele nível Brasil. Pense grande. Tá lá o livro do cara da Ambev. Dá o mesmo trabalho. Você pensar pequeno, você gasta a mesma energia do que pensar grande. É a mesma coisa. Ficar pensando pequeno ou grande é a mesma coisa. Você não paga pra sonhar, né? Então, a gente vai falar um pouco de mentalidade de você pensar grande. E mentalidade de empresário. Então, hoje, vamos supor que tá aqui o dono da Coca-Cola. Todo mundo foi convocado pra um treinamento, né? Aí tá o dono da Coca-Cola aqui agora. O presidente. Gente, vamos fazer o planejamento de 2016. O presidente da Coca-Cola chamou os diretores executivos da companhia. E vai vir, vai ser o diretor que vai falar do treinamento e planejamento de 2016. Vai passar todas as informações que vai acontecer. E aí vem todos os executivos. A maioria vem sem o papel e a caneta. E aí, os que anotaram lá. Imagina, o dono da Coca-Cola olhando lá e vê. Os executivos, vai ser empresário mesmo. Você tem a franquia da Coca ou alguma coisa representando da Coca-Cola. E você vem numa reunião que você vai receber planejamento e não tem o papel e a caneta. Você não quer planejar o seu estabelecimento. Você não quer planejar a sua loja, o seu negócio. Aí você veio só pra ouvir aqui. E aí nas reuniões, como é que é reunião empresarial? Você tem que levar o seu papel e a caneta. E aí todo mundo recebe um documento. Que o que for discutido na reunião, Quem concorda com os termos, assina. É uma ata, assina e fica documentado. Que tudo que se conversou naquela reunião e foi acertado, tá documentado. Então aí eles tomam a decisão E começam a fazer o planejamento em cima. Sobre marketing, sobre estratégia, sobre tudo. Aí imagina, né? Quem não levou o papel e a caneta Já pode nem assinar o contrato mais. Nem vai receber mais o fornecimento da Coca. Então, como negócio mesmo, É pra entender um pouco o que é a Rinodê. Quem é que tem negócio próprio fora da Rinodê? Uma loja, ou autônomo, ou trabalha em casa, Ou vende alguma coisa, por conta. Algumas pessoas aqui, ó. E aí como que é quando você vai abrir uma loja? Primeira coisa. Vou abrir uma loja de roupa, por exemplo. Vou falar do ramo que eu mexia. Quero virar empresário. Deixei, eu peguei o acerto da minha fábrica. Lá, que eu era técnico de farmácia. Peguei o acerto e pensei, agora eu quero ser empresário. O que o empresário precisa? Quem chuta aí? Nós estamos em treinamento, vamos lá. Capital. Tem que ter algum capital mesmo. Aí ele precisa Comprar com o fornecedor. Como é que ele compra com o fornecedor? Ele precisa do quê? Comunicação. Alguém falou registro aí? Registro. Vai registrar o que lá no cadastro dele? CPF ou CNPJ? Ah, então aí está um ponto. CNPJ. Uma das primeiras coisas que o empresário faz é ter um CNPJ, não é? Aí ele pega o dinheiro, vai ficar mais ou menos 2 mil, em torno de 2 mil. Acho que está um pouco mais agora, né? Aí ele vai lá, já começa gastando, abre um CNPJ. E aí ele vai. Ponto, agora está aqui. Agora o que ele tem que fazer? Abrir a conta bancária, não é? Senão ele não consegue fazer nada. Não consegue pagar, não consegue fazer boleto. Tem que ter uma conta bancária. Aí chega no banco. Ó, eu tenho só 500 reais aqui. Vou falar a minha situação, gente. Tenho 500 reais para abrir a conta aqui. Minha jurídica. Aí o banco já dá uma risada, o gerente. E aí, só que eu vou me movimentar. Tem algum cheque especial? Já pergunta, né? Tem algum limite aí no cartão? Porque eu vou precisar fazer umas compras. Já vai pedindo. Então o empresário, olha só o que ele já faz para ser empresário, a cabeça. Ele já tem que abrir o CNPJ, abrir uma conta no banco, corrente. Aí o que ele vai fazer? Vai alugar o estabelecimento, não é? E aí ele começa a fazer as contas. Nossa, quanto que é o aluguel disso daqui? Ah, é tanto. É mil e tantos reais. Beleza, eu preciso pagar. Ele sabe que ele precisa pagar. Aí deixa eu ver. Nossa, quanto que é o fornecedor? Deixa eu negociar com o fornecedor. Aí ele começa a negociar com o fornecedor, boleto, essas coisas. E ele precisa pagar. Ah, meu Luiz, ele precisa pagar também? Para funcionar? Precisa. Funcionário. Vai precisar de algum funcionário? Precisa demais. Precisa demais. Sozinha é horrível. O máximo que eu tive foi três funcionários e o restante era muito terceirizado. Mas dá dor de cabeça também. Não tanta, mas dá dor de cabeça. E aí o cara começa a jornada do ser empresário. Aí depois vem as dores de cabeça. Agora, na Renaudet, sabe o que acontece? Por que muita gente para de fazer esse negócio? Por que muita gente desiste de fazer? O empresário que ele já teve a dor de cabeça de ir lá no CNPJ, limpar nome, fazer um tanto de coisa. Ele abre o CNPJ. Aí ele custa abrir a conta lá bancada. Aí ele vai e aluga o espaço. Só nessa dificuldade ou esse desafio que ele teve para abrir, ele vai ficar no mínimo um ano, dois anos ali, no vermelho às vezes, mas ele não larga o osso. Não é verdade? Ele não abandona, ele fica lá e ele fica lutando, fica lutando. Vou falar, eu abri o meu negócio com a... Olha, eu falo que existe negócio. Eu falo assim, gente, quem tem negócio mais barato que a Renaudet me chama, né? O meu eu abri com R$1.912,00, eu lembro até hoje. Foi o tanto que eu comprei de tecido. Na hora que eu fui fechar as portas, fui ver, eu estava devendo R$20.000 para os meus fornecedores. Ao invés de ficar positivo, fiquei quatro anos com roupa. Estava devendo. Imagina. E eu não largava o osso. Ficava lá, ficava lá. Empresário fica assim. E até uma hora que ele fala assim, ah, o buraco está tão embaixo, se eu parar, ferrou. Vou continuar levando a vida, dando jeito de cá, dando jeito de lá. Ou ele assume uma posição, fecha, dá como quebrada e ele vai montar outro negócio. Na Renaudet, como que funciona? A pessoa, ela pega o kit top dela, R$2.200,00, vem o capital dela para ela trabalhar, que é os produtos. Ela precisou abrir o CNPJ? Não. E eu acho que na Renaudet só tinha que cadastrar a pessoa lá na hora que abriu o CNPJ. Já para começar com a mentalidade certa. Porque aqui, a pessoa, ela entra lá, CPF, compra os produtos. Aí ela não tem preocupação nenhuma. Ela pega os produtos, às vezes ela vende o kit ali no mês, ou dois meses, vendeu tudo que ela faz. Ah, não consegui colocar ninguém. Vou desistir. Aí ela pega e desiste. Como é que desiste da Renaudet? Para de comprar o produto. Pronto, parou de fazer o negócio. Ah, o negócio não funciona. E aí, como é que funciona, então, o negócio do empresário? Será que funciona o negócio do empresário? Até que funciona. Funciona, mas é uma dor de cabeça lascada. E por que que lá, 72 anos, ainda tem o risco de dever muito, e é que, às vezes, a pessoa não está devendo mais nada, até lucrou com os produtos, e ela desiste. Não é verdade? Por que que, quando o cara, ele é empresário, às vezes, ou microempreendedor, né, ele vem para a Renaudet, e ele fica aqui mais tempo? Ele falou assim, vai, se lá eu já me apanhava igual um camelo lá e tudo, fiquei quatro anos roendo aquele osso lá, não me deu nada, ele fica mais tempo aqui. E aí, por isso que ele tem, ele tem mais resiliência. A pessoa fala, não, ele fala assim, velho, quando eu estava vendendo minhas mercadorias, não era fácil também. Então, aqui eu vou, vou para o próximo. Ele já entende isso. É uma questão de comércio. Então, no negócio meu de roupa, você imagina que hoje você tem uma loja, e essa loja é a Renaudet. O seu faturamento de loja vai depender dos clientes que vão comprar de você. Qual que é o seu negócio? Eles compram, não de você diretamente, na venda direta. Eu vou falar muito hoje da questão, vou falar do do escritório virtual da rede, e vou falar também da venda, que é um pouco da venda ali, só para entender o tão, quão importante que é a venda, venda do produto. Mas, na sua loja, sua loja que você abriu da Renaudet agora, imagina que é uma loja normal. E aí você precisa fazer essa loja sua faturar. Igual a empresária, abriu o CNPJ, abriu a loja da Renaudet. Aí, como é que está a pontuação na hora que você começa? Está zero ponto. E os mil pontos que marcam lá? Quando alguém me pergunta, e esses mil pontos do kit? Faça isso daí, porque você comprou mil pontos de produto. No outro mês, você vai comprar outros produtos e vai marcar quantos pontos você comprar de produto. Ah, mas, e no outro mês? Foi assim, você vai marcar quantos pontos você comprar de produto de novo. Ah, mas o que eu faço com esses pontos? A partir do momento que você compartilhar com outras pessoas e elas compram da Renaudet, acumula o seio dela. Esse é uma das diferenças de você fazer o negócio na hora que a pessoa ficar assim, ah, mas eu vou perder os meus mil pontos. Você não vai comprar produto nunca mais? Você não vai construir? Agora que vai estar começando, você está falando de mil pontos, o meu eu perco todo mês, 600 pontos, pessoal. Então, mas para não fugir da linha aqui, você montou a sua loja ali da Renaudet, aí você cadastrou duas pessoas, quanto ponto marca? Dois mil pontos. Encara como faturamento isso. A sua loja, o seu negócio, acabou de faturar dois mil reais. Faturou, três mil pontos, quatro mil pontos, como é que você aumenta o faturamento do seu negócio na Renaudet? Como se fosse uma loja agora. Abriu uma loja lá, de roupa. O que eu tenho que fazer para aumentar o faturamento? Vender, bater de porta em porta. Velha, falo com o seu amigo, cara, olha só, abriu uma loja de roupa, vai lá para você ver. E você está fazendo o quê? Você está vendendo. Você é vendedor. E aí, ou, abri e tal, nós estamos com serviços bacanas, vai lá na minha loja para você ver. Quando um cara abre uma loja, é assim, não é? Aí ele distribui o tanto de cartão, ele vai fazer mercado. E o empresário está vendendo. Na Renaudet, por que muita gente tem vergonha de fazer isso? É a mesma situação. Ela precisa faturar o negócio dela. Ei, olha esses produtos aqui, olha a empresa, olha a parceria que tem, vamos lá para você conhecer. Aí você leva a pessoa, ela começa a comprar produto. Só que ela não precisa comprar produto da sua loja, para você ter dor de cabeça, ela compra da Renaudet. mas faz parte do seu negócio ali. Porque o seu negócio é compartilhar o produto e aí tem, marca toda aquela pontuação como se fosse o faturamento seu. Então, se você marca 6 mil pontos, vai bater prata, não é? É a mesma coisa que fosse 6 mil reais de faturamento a sua loja. E a Renaudet, o bônus que paga, se for fazer as contas, é uma média de 10, 13% da pontuação. Então, quando eu estava faturando um diamante, quanto que o diamante precisa? Não é 60 mil pontos? 60 mil reais, a loja precisa vender. Agora, sempre fazendo um paralelo, a loja de roupa precisa vender 60 mil no mês. Para sobrar na mão do empresário, quanto? 7, dependendo, 8 mil, depende do quê? Na Renaudet, depende da pessoa, ela fazer uma estratégia boa ali. Com o empresário, depende de ficar cortando o custo, de ficar cuidando um tanto de coisa e negociar com o fornecedor. Olha a dor de cabeça aqui. E aí, sobra sempre 10%. Toda empresa, hoje no Brasil, a maioria, sempre, na hora que pôr a ponta do lápis, assim, papel e caneta, dá uma média de 10%. só que, olha só que mágico, depois que eu bati diamante, o meu negócio continuou crescendo. E aí vem a progressão geométrica. Na Renaudet, bati duplo diamante, 200 mil pontos. Duplo diamante, 200 mil pontos, quanto que é um bônus de um diamante hoje? Duplo, de um duplo diamante. 30 mil, 25 mil, mais ou menos 10% da pontuação. Para o empresário da loja, como que faz para ele aumentar o faturamento? É ele, ele e alguma equipe de venda ali, mas ele não tem essa escala que tem no nosso negócio da Renaudet. Só que ele tem que sair para a rua, fazer propaganda e ele pegar e falar para um amigo dele, ó, teve lançamento na minha loja, vamos lá para você ver. Estou entendendo que fazer o negócio da Renaudet e o negócio de uma loja, você ser empresário em uma loja, o trabalho, ele é o mesmo. Você precisa de clientes comprando, só que você não precisa produzir ou enfim, revender a roupa ou ter essa dor de cabeça. Na Renaudet, você já tem tudo pronto, você só precisa conseguir o cliente. E o empresário ali fora, ele precisa fazer o quê? Conseguir cliente, administrar, fazer custo, logística, negociar com o fornecedor e aí ele tem essa dor de cabeça toda. Na Renaudet, só área comercial, ele só precisa conseguir clientes. Estou entendendo por que que é o mesmo negócio comercial, assim, só que a inteligência nossa, a parceria, é que você já fez, você tem a empresa Renaudet, que é o know-how já, já vem tudo pronto e você só faz área comercial. Todo empresário, qual que é o sonho dele? O empresário aí fora, ter a empresa dele, só poder gerenciar pelo celular e continuar atacando o pau e ele só ficar vendo a área comercial ali depois, né? Vendo dinheiro e tudo, não é? Na Renaudet, ele já tem isso daí e ele continua só indo atrás de clientes e pronto. O empresário, ele gosta de viajar, às vezes vai, vamos supor, no ramo de roupa, o cara vai lá para a Itália quando o negócio dele está big mesmo, ele só fica viajando, vai para a Itália, consegue mais clientes, vende mais uma franquia fora do Brasil e ele vai expandindo, vendendo franquia e vivendo. Na Renaudet como que é? Você vai viajando, vai cadastrando pessoas, vai compartilhando produto e vai vivendo, conhecendo lugares novos e vai podendo cadastrar pessoas de onde você estiver. No final, é a mesma coisa. A diferença é que, aqui, além de você montar, um negócio que a outra pessoa tem intenção de te ajudar, lá se eu abro uma loja de roupa, eu sou a concorrente da outra que está do lado. Nenhuma quer o meu sucesso. Se eu for perguntar para ele como é que ele faz para faturar muito, ele vai só me dar a dica ruim, não é verdade? Porque eu sou concorrente, estou roubando o mercado dele. E na Renaudet? Como que é? Você recebe toda hora a dica, toda hora tem alguém te ajudando e te apoiando. E aí, a gente vai falar sobre custos do negócio. Então, o empresário hoje, você pega, eu sei que alguns aqui, que já investiu muito em questão de, sei lá, consultoria, já pagou consultor para cuidar, às vezes, para ver a empresa. ou o cara já investiu em curso, em curso para ele se capacitar na empresa dele, ou ele investiu muito em, sei lá, impressora, que agora eu lembrei aqui. Quanto que foi a impressora aquela vez que vocês compraram lá na Big? 120 mil, uma impressora. E aí, ele investe lá sem dó, paga com gosto, 120 mil para o negócio dele girar e crescer. Deu tanto certo, infelizmente, né? Tinha um baita produto, né? Era diferenciado o atendimento lá. Mas pagava com gosto, não era? E aí, na Rinodê, você tem os custos do seu negócio para você se manter. O que que é? O produto nem se fala, gente. 200 reais de ativação, tem até que mudar isso daí, porque pega um empresário numa loja, ele pegou lá vamos supor, vamos voltar aqui, eu iniciei o meu estoque de loja com 10 mil reais. Meu estoque de loja aqui, de roupa. Comprei 10 mil reais de roupa lá no Brás. Tá, comecei. Se eu terminar no final do ano com o meu estoque 2 mil reais de roupa, quer dizer que o meu negócio tá bom ou tá ruim? Tá ruim. Tá ruim. Aí eu tô quebrando, tô fechando o meu negócio. Geralmente, quando a empresa vai fechar, ela queima o estoque, não é? queima, 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 e aí ela fecha. Na Rinodê, você começa com 2,2 mil reais. Como é que tá o seu estoque hoje? Um perfuminho só? Tá quebrando. Dois perfumes? Né? Cinco perfumes só? De empresário mesmo, você tá quebrando. se você começou com 2,2 mil reais. Se você começou com 2,2 mil reais, no mínimo, você tem que manter 2,2 mil reais. E aí, montei aqui o meu negócio de... Opa! Olha, gente do céu! É o Toshiro. Peraí, eu vou tender, só pra ele dar um oi pra vocês aqui. Fala, Elfo. Alô? 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 É. Hein? Aproveita que eu tô... Tô aspirando. Quem ensinou esse negócio de estoque foi ele. Só vocês têm uma noção aí. E aí, ele falou assim, o cara começou com 2 mil, tá terminando com os dois perfumes e já tá quebrando, velho. Leve ele lá pro Sebrae, pra UTI. E aí, você imagina. Aí, eu montei meu negócio de roupa aqui. Fui lá, fiz o CNPJ, abri a conta no banco. Aí, de repente, eu peguei... Vamos supor que isso tudo custou 5 mil reais pra eu fazer. Tudo, até eu abrir a empresa. Aí, eu fui lá e comprei 5, sei lá, 5 mil de estoque. Vou fazer 5 mil de estoque. Com esses 5 mil, eu faria 10 mil reais. Olha só, o dobro. Aí, eu compro 5 mil de roupa, se eu vender tudo, eu vou fazer 10 mil. Aí, no primeiro mês, o que eu faço? Vendi tudo, velho. Fui lá, trabalhei, vendi todas as minhas roupas, fiz 10 mil reais. E aí, você vê aquele dinheiro na mão, fala assim, meu Deus, ufa, velho, passei o sufoco aqui. Deixa eu fechar tudo aqui agora, sobrou 5 mil reais. É mais ou menos isso que muita gente faz na vida dele. Ela pega o kit, vende tudo que ela faz, nossa, tá aqui o dinheiro, deixa eu pagar as contas. Aí, paga todas as contas. e aí, ela tá sem produto, quebrou. Acabou de fechar ali. A vaca começou a dar um leitinho, ela já matou já, né? Quem tá entendendo aqui? Só o que eu tô falando aqui, só para... Então, você tem que ter o controle do seu negócio. O negócio, ele não é próprio. Se você não tem o controle dele, você vira escravo dele. Então, você tem que ter o controle do seu negócio. Quanto que custa para se manter? Quanto que custam os eventos da RinoD para você estar nos eventos, para você crescer nos eventos? Quanto que isso custa? Vocês sabem quanto que custa? Fora ativação, nós sabemos, né? No mínimo, duzentinho lá. Mas, custo de telefone, gasolina que você gasta, comida, até a comida, porque fica comendo, às vezes, na rua, de restaurante em restaurante. Os eventos, quanto que custa os eventos para você manter um mês inteiro? Isso faz parte de você se manter no negócio da RinoD, ativo. Porque se você não participar dos eventos, você não aprende, não cresce, e aí você não evolui de qualquer maneira você não vai, você não chega a quebrar na RinoD, mas você não vai crescer, vai ficar ali estagnado. Então, o seu negócio na RinoD, hoje, imagina hoje, vocês estão na RinoD. Fora da RinoD, qual seria o seu sucesso como empresário lá? Se aqui a ativação é duzentos reais, o custo fixo, a água e a luz, por exemplo. Fora os custos variáveis, que é evento, comida, essas coisas. Juntando tudo, sei lá, deve dar uns quinhentos reais de custo para você se manter na RinoD, jogando baixo assim. Só para ficar sempre o mínimo. Vou arriscar o mínimo, você vai ganhar sempre o mínimo também, né? É igual um jogo aqui, se você arrisca o mínimo, você ganha o mínimo. Se você arrisca mais, você ganha mais. Quinhentos reais para você se manter aqui. Seu custo, e ainda a pessoa não consegue se manter às vezes. isso é o sucesso como empresário lá fora. Como é que seria? Se com quinhentos reais você não consegue se manter? E aí a gente viu a questão de faturamento. Um empresário aqui na RinoD, aí fala assim, ah, Kennedy, mas os empresários fora da RinoD, será que eles ganham bem? Ganham muito? Sempre sobra dez por cento, faz essa conta. uma empresa hoje que ela fatura para faturar duzentos mil? Eu não sei, fala uma empresa que fatura duzentos mil que vocês conhecem. Oi? Engenharia? GE Distribuidora. E como que é o dono lá? Ele é bem sucedido mesmo? Ele é bem sucedido. Olha, ele ganha então... Ah, sei, ali no pet shop, né? E aí, vou pegar então um cara que eu conheço que é mais ou menos desse nível, que ganha, que a empresa dele é um restaurante. Ele fez mais, teve que investir mais de um milhão e ele ganha, fatura mais ou menos duzentos mil reais, é lá de Ribeirão Preto, e o lucro dele é em torno de vinte mil por mês. Vinte mil por mês vezes doze meses dá duzentos e quarenta mil líquido. Isso daí é um cara sucedido lá fora. E o cara, quando ele mostrou o restaurante dele, o brilho no olho, ele mostrando tudo, e aí ele, até uma e meia da manhã, ele mostrou no restaurante conversando, aí eu falei assim, aí ele falou assim, tinha mais dois. Eu falei assim, quem cuida dos outros dois? Ah, não, aí é o meu filho que tem quatorze anos e só que ele já tá aprendendo e tudo e ele fica lá com a outra e a outra é a minha esposa. E aí ele, tudo vai ir batendo orgulho, velho. Eu ganho vinte mil aqui, lá eu ganho mais uns três, uns quinze lá no outro, juntando os três restaurantes dele, não dá nem sessenta mil reais. E ele é um cara de sucesso, todo mundo respeita ele lá, porque o restaurante dele é bom e tudo, é bem conhecido lá em Ribeirão Preto. Sessenta mil reais. E um cara na Rinodê que ganha sessenta mil reais, quantos vocês conhecem? É triplo diamante acima aí. Vários, tem mais de trinta, imperial tem vinte e cinco, vinte e seis agora, que teve mais um aí esse mês passado. Só de imperial, de triplo, deve ter, sei lá, vinte e cinco, cinquenta, cinquenta pessoas, na Rinodê tem cinquenta, sessenta pessoas que ganham acima de sessenta mil reais, são bem sucedidos. Se fosse no mercado lá fora, como é que essas pessoas iam enxergar? Nossa, velho, olha o dono da empresa tal, olha o dono da empresa tal e tudo. Então, o nosso resultado aqui, pro cara ter o resultado, mesmo o resultado lá fora, ele tem que ralar, mais ralar, mais ralar, muito, 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 anos e anos, às vezes. E aqui, nós estamos em três anos de empresa. Eu estou há dois anos e sete meses. Tem gente que está dois anos e pouco, já ganhando sessenta mil. Se fosse o cara fazer isso aí lá fora, quanto tempo ia levar? Muito, muito, muito tempo. Então, você imagina, para manter o negócio aí fora de uma empresa que fatura duzentos mil, é mais ou menos trinta, vinte e cinco por cento do que ela fatura é para ela se manter. na RinoD, o seu custo é quinhentos reais, você não conseguir se manter, qual que ia ser o seu sucesso lá fora? Muito difícil, né? Então, vem o que, a questão do seguinte, você encarar como um negócio. Se você encarar a RinoD como um negócio próprio, sério, e que você está devendo um milhão, imagina que você custou lá, arrumou um milhão de reais, e abriu o negócio da RinoD. E você pode sair enquanto você não pelo menos ganhar um milhão para empatar. Quando o Evandro falou isso daí, eu falei, velho, um milhão, não tem nem noção que é isso, Evandro. Ele falou assim, é, mas você está devendo muito já. Vai levar uns vinte anos para você pagar do jeito que você está aí. Então, começa, você está devendo, está no vermelho, seu nome está na praça, já tem pessoa te buscando aí. Aí eu falei assim, então deixa eu correr. na RinoD, se você encarar um negócio como dois mil reais, você vai sair rapidinho. E aí fora, você não abre negócio assim. O meu abri com menos de dois, mas já fechei, não sei se você tem noção, não foi muito para frente. Então, encarar como um negócio milionário, não encarar como um negócio de dois mil reais, pelo amor de Deus, isso daí já começa a questão da mentalidade. Eu tenho muita certeza que se você já começar a encarar. E como é que precisa encarar então? Assumir compromissos. Então, por exemplo, o compromisso de estar aqui hoje já mostra quem vão ser os empresários bem sucedidos na RinoD. Então, quem está aqui hoje já está na frente, já assumiram o compromisso. Mesmo que você venha aqui hoje com a esperança que quando eu ia nos treinamentos, que eu estava para baixo e tudo, cheio das crenças erradas, ah, velho, esse negócio não é para mim não, será que é para mim? Ah, velho, eu vou no último treinamento, talvez isso aqui pode ser o seu último treinamento, você está imaginando. Falei assim, ah, eu vou no último treinamento só para ouvir, velho, alguma coisa de esperança. Depois disso, eu vou desistir se eu não ouvir. Talvez pode ser o seu dia, como estava o meu. E aí, esse dia eu ouvi. E justamente, foi até do Evandro também. Porque aí ele não passou a mão na minha cabeça, ele, na verdade, na hora que ele passou, eu achei que ia passar e deu um golpe. E aí ele começou a me falar tudo isso daí. Tudo isso. E aí, ainda bem que ele fez isso comigo, porque, aí fora, o seu amigo, ele não te fala a verdade. Seu amigo, ele não, velho, está tudo bem, vai lá e tudo. Amigo, amigo que é amigo mesmo, aquele que quer o seu bem, aí sim. A maioria das pessoas não fala a verdade aí. mas o seu amigo quer te ver bem, a verdade, ela dói, mas ela cura. Então, me curou. E eu espero que hoje você comece a tratar como um negócio. E aí você começa a assumir compromissos, entender que esse negócio ele é próprio e ele é seu. O seu patrocinador, imagina que ele é o Sebrae. Precisou, você vai nele. Mas imagina se todos os empresários hoje que consultam o Sebrae, ficassem no Sebrae só dentro do Sebrae, não fossem nas suas empresas trabalhar. Todos iam estar quebrados, não é? Então, o patrocinador, você precisou receber conselho, o Sebrae é igual, você só vai para receber conselho. Precisei de conselho, vou lá no meu patrocinador, olha lá, o meu negócio está sincessado, o que eu faço? Ah, é isso? Então tá, deixa eu ir trabalhar. Aí você vai trabalhar. Porque o negócio é próprio. E aí você começa a assumir os compromissos, primeiro, de saber quanto que você precisa para se manter. Isso, a maioria dos empresários que tem loja sabem disso. Ele fala assim, se eu não vender 10 mil reais, eu vou ficar devendo esse mês. Então eu preciso vender 10 mil. Então todo mês ele já começa assim, eu estou devendo 10 mil, preciso vender. Estou devendo 10 mil reais. Entre funcionário, custo e tudo que eu tenho para pagar, preciso vender 10 mil. E ele sai para vender isso daí. Então na Rio de, vamos lá. Primeira questão, comprometimento com os seus pontos pessoais. A gente é pago e todo empresário é pago para vender o seu produto ou serviço. Na RinoD, você é pago pela mesma coisa, movimentação dos produtos. Então se você ativar só com 4 perfumes, que é 200 reais, você vai ser pago em cima disso. Quem disse, eu cadastrei várias pessoas. aí vamos ter uma visão mais ampla. Você é a matriz de uma loja. Imagina, eu vou pegar a Carme Stephens aqui agora. A Carme Stephens, como é que começa a franquia? O cara fabrica o sapato, aí ele fala assim, vou abrir uma loja. Aí ele abre uma loja e essa loja, ele faz ela ter sucesso, resultado. Faz a sua loja faturar, faz a sua loja ter liquidez. E aí essa loja dá tão certo que ele fala assim, bom, vou franquear. Ei, você quer comprar a minha loja? Olha quanto que ela dá de lucro. Quer? Então tá, eu quero. Quanto que é? Tanto, 300 mil reais. E aí, 5, 10% do faturamento líquido é meu, porque você vai usar a minha marca, o meu modelo de negócio que tá pronto. Você vai ter resultado também. Tá vendo a loja aqui? Ela tem resultado. Por que que ela tem resultado? Por conta disso, disso, disso. Você quer? Quero. Então é só aplicar a mesma coisa. A gente assina aqui um contrato que você vai seguir a risca que eu vou te passar e ainda você me paga e ainda eu vou ganhar sobre, uma comissão sobre você. Pronto. Imagina agora a rede da Carme Steves. Eles vendem, sei lá, eles devem ter nem sei quantas franquias. Alguém sabe? Alguém trabalha aí? Não sei. Vamos fazer um número fechado de, sei lá, 500? 500, 600? Vamos fazer um número fechado de 500 pra fazer a conta mais fácil aí e alguém que tiver calculador vai me ajudando. 500 lojas. Aí a loja principal que é a matriz, que é espelho pras outras, começa a vender só 50 mil por mês agora. Ela vendeu um negócio que era de ganhar muito dinheiro. E aí a própria matriz começa a vender pouco, fatorar pouco. Como é que a Carme Steves vai cobrar dos outros pra eles venderem muito? Sendo que a própria matriz tá vendendo pouco. Ah, tá em crise, tá em crise. Aí eles olham pra matriz lá. A matriz também tá vendendo pouco e eles falam assim, ah, velho, realmente, tá uma bosta, né? Vamos ver, ah, tá vendendo pouco, vamos fechar, vamos entregar a franquia. Agora, se a matriz tá vendendo, o que ela tá lá saudável, pode tá em crise. Aí eles olham lá pra matriz ou a matriz continua aqui top, tá vendendo normal o faturamento. Ah, então a gente só tem que ajustar algumas coisas. Aí os franqueados começam a ajustar. Na Rinodê, hoje, você é o franqueado matriz. A hora que você cadastra alguém, você ali tá falando o quê? Todo mundo que começa, como é que começa na Rinodê? Olha os depoimentos lá no palco, não é? Cara, eu vendi, sei lá, mil e quinhentos reais, eu lucrei novecentos reais, eu lucrei três mil reais com venda, não é assim no começo? Por quê? Você pegou o kit, você fala assim, nossa, tem que vender, tem que vender, aí você vende. E aí no outro mês, às vezes você paga a conta com o dinheiro inteiro e você não tem mais capital. Na Rinodê, você é a própria matriz ali. Primeiro mês, você vendeu muito, aí você chega no seu amigo, olha só, eu lucrei três mil reais com venda. Nossa, que magnífico e tal, nossa, isso aqui pagaria a minha conta, aí você cadastra o seu amigo, e aí ele também vende, só que aí depois, você para de vender, não sei porquê. Você acha que vai receber comissões eternamente da pessoa que você cadastrou, e aí você para de vender. Aí ele fala assim, ah, tá difícil recrutar pessoas, e não sei o que tem e tal, aí ele olha, você também está ganhando dinheiro, porque você parou de vender, que era o principal. Aí como é que você fala? Você vendeu um modelo de negócio que não é o que a Rinodê duplica, que a gente fala do VIP 600, fala como é que faz o negócio, mas você vendeu a sua franquia, você mesmo, a matriz, você descuidou. E aí as outras pessoas são só espelho, elas vão fazer a mesma coisa. Então, só para vocês terem uma noção aqui, a maior parte das pessoas que estão aqui fazem parte de um upline, uma linha ascendente. Aqui tem quantas pessoas aqui? Uma 150, né, eu acho? Não, 100? 123. 123 pessoas. Se todas as franquias fizessem o que fez no primeiro mês, franqueados aqui, cada um é um ideal, tipo uma franquia, 100 vezes 600? 60 mil, sem entrar ninguém mais. Olha só. Então, imagina hoje, se eu pego as minhas franquias que estão abaixo de mim e eu transfiro elas para a sua franquia matriz, o seu ID, e eles vão consumir o mesmo tanto que você consome no seu ID. Quanto que ia faturar? Para a conta ficar fácil, vamos supor que eu tenha mil pessoas ativas, mil franquias ativas, e aí elas vão consumir o mesmo tanto que você consumiu no seu ID, o mês, sei lá, os últimos três meses. Dá uma média de quantos pontos? Não precisa falar, mas faz as contas. Mil vezes o tanto de ponto a média que você consumiu. Tem gente que, velho, mil vezes oitenta? Oitenta mil. Tem gente que ia ter uma franquia, uma rede de negócio que ia faturar, às vezes, seiscentos mil, que é mais que um triplo diamante. Estou entendendo que a atitude pequena que você tem no começo, na hora que ela ficar grande ela vai refletir? Então, é melhor consertar quando está pequena ou quando está grande? Quando está pequena, senão você perder muito dinheiro. Então, o fundamental do negócio, só para... Quem está compreendendo aqui? Para a gente passar para o próximo... De verdade mesmo, está compreendendo? Sim. Estão gostando ou não? Só para... Tem uns que não gostou não, falam, está doendo, né? Cura. Gente, meu nome é Kennedy, eu sou seu amigo, sou amigo de vocês. Meu nome é Kennedy, sou amigo de vocês, mas preciso contar. Por isso que a gente tem que contar aqui. Vamos lá, quem está anotando, parabéns aí. O celular vale também, né? Quem quiser anotar no celular aí. Então, vamos falar de custos de negócio. Quem está gravando, coloca no YouTube aí, porque a gente vai conseguir viralizar tudo. Coloca no YouTube e abre o link, né? Não faz só para a sua equipe, não. Abre o link lá para a gente, que vai ajudar várias pessoas. Esse negócio, agora eu vou partir para... Vou fechar o custo fixo, né? A parte de negócio para a gente falar de mentalidade agora para crescer. Então, qual que é o custo fixo hoje do negócio? Até a última reunião, agora o último evento, o custo é R$5,00 por pessoa. Não era R$5,00 por pessoa, por cabeça para ir no evento. Agora aqui, você tem já a noção de custo de evento. Custo, custos. O nosso custo de evento, R$5,00, nem aqui em Franca, e nem no lugar Brasil nenhum, falei com várias pessoas que têm sistema. Falei assim, como é que está o seu sistema? Falei assim, estou tirando dinheiro do bolso para as pessoas irem lá. E eu falei assim, tá, se você está tirando dinheiro do bolso, quer dizer que uma hora o seu da online também vai ter que tirar dinheiro do bolso. Ah, mas eu estou fazendo isso daqui porque, cara, eu não estou ganhando tanto dinheiro. Mas sistema não foi feito para dar dinheiro para líder nenhum. Sistema foi feito, aí eu vou falar de sistema, de eventos. foi feito para cuidar do negócio de cada um aqui. E eu vou explicar o que é o sistema. A linguagem certa, técnica, de o que é um sistema rodando. Sistema, hoje, por exemplo, o empresário, quando ele implanta o sistema na empresa dele, um software, é para quê? Otimizar, gerenciar e dar liberdade para eles. Então, por exemplo, montadora de carro, como é que eram antes? Não eram só pessoas? Não tinha muitas pessoas? Hoje, montaram um sistema de máquinas e aí economizou mão de obra. Então, o sistema, ele é para quê? Para cuidar. O sistema, ele fica anos e anos. Como é que o McDonald's, ele está anos e anos aí, mesmo hambúrguer, mesmo hambúrguer, mesmo hambúrguer e ele vai ficar 300 anos? Como é que as empresas duram 300, 500 anos? Porque elas têm um sistema. Então, o sistema, ele é algo que é quase perfeito. Sempre ele se vai ajustando, mas ele é um padrão. O sistema é padrão. E o padrão, ele dá liberdade, vai dar liberdade para todos nós aqui. Então, custava 5 reais por cabeça. O custo hoje para fazer um evento, a gente estava devendo todo o evento, às vezes sobrava 200 reais, mas a maioria das vezes faltava 400, o último faltou 800 reais. Imagina aí, tinha que chegar os líderes e fazer isso. Mas daqui a pouco, nossos da online ia ter que fazer isso. E aí, o sistema não sobrevive. Ia ficar a coisa mais chata do mundo. Então, o evento, o evento no Brasil inteiro, a média, hoje, hoje o padrão, que é o CETA, quem já ouviu falar do CETA aqui? Aí, bastante gente. o CETA, ele é o sistema, ele é o padrão. E o padrão, o CETA, fez os custos de todos os eventos no Brasil inteiro e colocou 10 reais, você quase empata com os eventos. Mas você não corre o risco de perder, do evento ser parado porque ele não está se pagando. Então, hoje, 10 reais, aí vem da questão da gente entrar na parte de mentalidade. Mas, coloquem no custo aí, 10 reais por semana, pra você se manter no negócio, dá 40 reais no mês, não é? Como empresário, gente, fala o que é 40 reais pro empresário que tem uma loja ou uma fábrica de alguma coisa aí fora. Gente, e aí, 40 reais aqui, com a mentalidade errada, você vai fazer o quê? É muito dinheiro. Quanto que a gente lucra num perfume? 50, 60 e 60. No mínimo, 50 reais. Um perfume que você vendeu, você paga todos os eventos, você está presente em todos os eventos. Um perfume que você vendeu, você paga pra você estar em todos os eventos. Os eventos, ele é a injeção pra você crescer como empresário. Imagina, 40 reais de custo no mercado aí fora, você nem sobreviveria a sua empresa. E aqui, você coloca 10 reais por cada evento. Aí tem o seminário, por exemplo, o seminário do CETA, o seminário, ele é uma vez no mês. O seminário, ele vai ter um custo de 50 reais. Quanto que vale hoje, vocês pagariam pra ouvir o Silvio Santos falar? o Equipatista, os empresários, vocês falaram, quantos vocês pagariam pra ter uma consulta uma vez no mês? E olha que ainda, você pode falar, sei lá, 10 mil, 100 mil reais, e ainda o cara ia pensar se ia dar consulta, porque o tempo dele vale muito, né? Não é verdade? E aí vem um Imperial, vem um Two Stars, um Three Stars, reservando, os caras que ganham às vezes mais que os empresários aí, fora. E aí ele vem e explica tudo o negócio por 50 reais. Tô entendendo a questão de preço e valor, tanto que é diferente? Então, hoje, todo mundo como empresário, você precisa aprender a não vender só o bife. Pessoas amadoras, elas vendem um bife. Tá aqui o bife, velho, come o bife aí. Agora quer ser visionário e quer ter um negócio milionário, empresário que tem a visão longe e sabe fazer negócio, ele vende o cheiro do bife. Que aí vem o desejo, aí mexe com a emoção, mexe com tudo. Todo empresário bem-sucedido, ele sempre vai vender o cheiro do bife. O que é o cheiro do bife, Kent, pra ficar mais fácil? Ah, o Kit Top tá aqui, vem 25 perfumes, tá aqui, e tal, vem isso daqui, isso aqui, os produtos, beleza? É isso aqui, o Kit Top, vem o escritório virtual e tal. Vendi o bife pra ele. Vou vender o cheiro do bife. Qual que é o seu nome mesmo? G. Anderson. G. Anderson. G. Anderson. Cara, você tem noção que o preço de um celular hoje, você vai estar todo ano num cruzeiro fantástico, velho, imagina, fecha o olho, imagina você num cruzeiro todo ano e tudo, velho, com todos os líderes no Brasil inteiro, curtir naquelas cabines, aí você tem um cassino, aí você tem um restaurante italiano, um restaurante marroquino, um restaurante, velho, árabe, um europeu, velho, restaurante todo quanto é jeito, você comendo a noite inteira, aí você tem todos os vinhos, você tem todos os shoppings lá dentro, aí depois você tem uma viagem do Caribe todo ano, você tem uma viagem do Caribe pra Europa e tudo, tudo isso pra um preço do celular que você carrega no seu bolso. e isso é vender o cheiro do bife. O cara vai pegar dois mil e fala assim, você tá doido, velho, não, você tá de brincadeira que é só dois mil reais, não paga nem a entrada minha no cruzeiro, isso é o cheiro do bife, quando você vende o cheiro do bife, vender valor. Tô entendendo? Quem aqui tá... Ó, gente do celular, meu Deus, vai tá fazendo a fábrica de milionários aqui. Se tão entendendo de verdade, vocês vão ficar rico. E aí, você vende o cheiro do bife. Questão de evento, mesma coisa, quem tem equipe, quando você tá falando com o seu downline, o evento, agora a gente vai falar de evento e mentalidade, então. Segunda parte, e aí a final também. Mentalidade. Preço é dez reais do evento. Aí você pega, chega no seu downline. Se você só tá com o preço na cabeça e você não... O cheiro do bife, eu vou vender valor pra ele, você chega, velho, é dez reais o evento e tá aqui o seu convite. Faz o seu downline aqui. O que ele vai fazer? Ah, velho, é caro demais. Dez reais. Igual o kit. Nossa, é caro demais. Porque você vendeu o preço. Vender o valor de um evento. Gente, o evento, os próximos eventos agora, a gente fechou espaço que cabe... Tchan, tchan, não faz... Tchan, tchan, mil e cem pessoas. E... É o espaço, é o espaço. Top demais o espaço. Mil e cem pessoas é a nossa meta pra 2016 aqui em Franca. Eu falei, não vai sobrar em toda casa vai ter um produto da Rinodê. Eu acredito. Acredito tanto que a gente assinou o contrato lá pro espaço. Já estão pensando as pessoas que vão conhecer a Rinodê. E pra isso daí, evento maior, espaço maior, estrutura de evento maior. Então, você imagina o seu downline chegar lá, né? Aí tá... Sei lá, deixa eu ver alguém que... Tem um rosto novo aqui. Qual que é o seu nome? Jonathan. Aí eu chego lá, Jonathan, cadastrei ele. Jonathan, cara, você vai encontrar toda a liderança daqui de Franca, os caras que são diamantes que ganharam cruzeiro, que estão ganhando cruzeiro, o cara que foi pro Caribe, o cara dos carros, aí vem, velho, o evento semanal, mas você tem que estar lá, na segunda-feira e você vai ver as pessoas contando esse negócio, a mudança de vida delas, as pessoas que estão pagando as contas delas. Você tem que ver aquilo lá, velho. Não é possível que você mora aqui em Franca e nunca viu um evento desse. E aí eu tenho um convite desse evento. ele devia custar cem reais, velho. Mas é apenas dez reais. E aí eu vendo o cheiro do bife. Pro convidado, até o convidado, gente, se você fizer isso ele vai pagar o convite. Mas você quer investir nele? Você fala, ó, tá aqui, velho, dez reais. Cara, é o último que eu tenho aqui, eu não devia nem... Porque até eu rumo a outro, tinha outra pessoa que eu queria ver. Mas como você falou que você tem um cara que você tá comprometido mesmo, você tem vontade de crescer na vida? Tem mesmo. Então tá aqui o convite, isso é um convidado meu especial na segunda-feira. Eu vou passar na sua casa e te pegar. Só que se você não for, vou ter que cobrar o valor do ingresso. E aí tem que cobrar mesmo, porque senão tem que valorizar o seu negócio. O cara falar que vai, pegou o ingresso e não for, cobra o valor do ingresso. Pra pessoa entender que você é um empresário. Não é? A gente não tá de brincadeira. As pessoas vão ficar, ninguém pode... A gente tem que acabar com essa história e o cara ficar assim, ah, é vendedorzinho, eu não sei o que temzinho. Quezinho? Agora a postura, totalmente diferente. Você vai vender o cheiro do bife e o cara vai olhar e você fala assim, velho, que isso? É assim mesmo os eventos? É isso tudo que você tá falando? É. E aí eu levo ele no evento. Aí ele chega no evento, vai estar o evento lá. 7h30 começa a rodar um vídeo padrão, 30 minutos de vídeo, que aí... 30 minutos não parece muito, não, mas ele vai começar 7h30 pra terminar 8 horas pra começar o evento. E aí é um vídeo, histórias e tudo, os caras na lancha e as viagens, aquelas músicas top, aquele ambiente, aquelas luzes piscando. E aí chega lá, ó, seja muito bem-vindo, né? Toma aqui aí, a gente coloca lá, sei lá, velho, uma pessoa aparentável que reflete o nosso negócio, desse tamanho assim, aí põe um cara também, velho, todo bonitão, arrumado lá, uma mulher toda bonitona e tal, tipo a Disney, o cara chega lá e fala assim, velho, todo mundo aqui é bonito, né? Que é isso? Aparência, né? Vai na boticária, como é que é as atendentes lá? É cosmético, gente, é business, fala beleza e tudo, né? E aí, você pega, chega lá, aí a mulher coloca a pulseira nele, ó, seja muito bem-vindo e tal, aqui tem um negócio, pra você beber e tal, que tem a cadeira, e aí chega lá, ou você, ah, você é convidado de quem? Ah, fulano, cara, é meu parceiro, velho, senta aqui e olha só, velho, separa sua cadeira e tudo, aí ele vê aqueles vídeos, vê as histórias, vê tudo que tá acontecendo, a mudança de vida, do jeito que você vendeu pra ele o evento, é impossível ele pegar e não cadastrar, num evento desse. E aí vê toda a liderança, todos os diamantes lá contando as histórias, e vocês vão ver que a gente tá mais unido que vocês nem imaginam, todos os diamantes, a liderança toda. Questão de promover, promover os eventos, então você precisa aprender a promover os eventos, e o evento vem a questão do sistema, que é o padrão, então esse tipo de reunião que vai acontecer aqui em Franca, vai acontecer em Ribeirão, nas cidades ao redor, no Brasil inteiro vai acontecer esse tipo de reunião. Aí você pode cadastrar um cara lá no fundo do Brasil, lá no sul, ele vai ter a mesma reunião, vai sentir a mesma sensação que seu convidado sentiu aqui, ele também vai sentir lá, porque vai existir um padrão agora. Você vai poder cadastrar um cara lá do outro lado do Brasil, e ninguém vai aliciar ele. Ah, mas se acontecer, não sei o que tem, se acontecer, o cara vai estar fora desse evento, ele vai poder participar da Disney, nossa, de segunda-feira. Então, você imagina, o cara for cadastrar lá, aí vem a questão de mentalidade também, muitas pessoas que praticam aliciamento, ou praticavam aliciamento, é a questão que ela pensa pequeno demais, e você não pode se igualar a ela. Imagina que eu estou aqui em Franca, estou aqui no evento, aí vem alguém de Ribeirão Preto, manda um convidado aqui. O pessoal de Ribeirão Preto nem faz parte da minha equipe. Aí manda um convidado aqui em Franca, aí eu chego lá, ô, tudo bom? Seja bem-vindo. Você está onde? Ah, eu sou de Ribeirão Preto, Ribeirão, velho, longe pra cara. E cadê o seu patrocinador? Quem te convidou? Aí ele mora lá, ele manda eu vir na reunião aqui. Ah, já acontece assim, né? Aham, aham, está sozinho mesmo, será? Cara, não, senta aqui do meu lado, tá? Velho e tal, velho, mano, eu vou te dar suporte, eu vou dar isso, só tem um detalhe, você já está cadastrado? Às vezes a pessoa não está cadastrada. Nossa, duro que eu já estou. Pô, isso tudo eu não vou poder te ajudar, mas se eu tenho um tio, uma mãe, um parente, um cachorro morrendo, um periquito, um papagaio, e aí ele vai, enfim, convence a pessoa, acaba aliciando ela, e aí, vamos supor que eu aliciei ele, pum, aí todo mundo, os outros mandarem para a reunião, eu vou ficar aliciando, peguei os contatinhos lá para mim. Eu nunca vou poder sair de Franco, porque, imagina que agora eu quero cadastrar alguém lá em Ribeirão Preto, aí eu cadastrei um cara lá em Ribeirão Preto, ah, você é convidado do Kennedy, ah, tá, ah, ah, vem aqui, já era, já roubaram já, porque, eu alicio todo mundo na minha praça. aí, eu nunca vou ter um negócio nacional, sem, vou ficar trabalhando só aqui, ó, só pertinho, vamos lá, tudo meio, tudo, tô entendendo o negócio de pensar pequeno? Tanto que a pessoa, ela dá um tiro no pé, e ela também, enfim, leis e leis, que ela vai colher o que tá plantando também, não se igualam a essas pessoas. Então, isso daí, já é um padrão de pensamento, que o CETA já tá implementado já, e aí você vai poder trabalhar no Brasil inteiro. Né, quem tá gostando dessa visão aí, do que vai acontecer? Gente, isso é sério? Gente, é uma coisa maravilhosa, né? Nossa, Deus. E aí, vem a questão, é, ó, tamo finalizando aí já, viu, gente? Tamo finalizando, tamo chegando no final. A questão da mentalidade de eventos, né, de sistema. Então, tudo é questão de você ter, vender o cheiro do bife. Sempre imagina assim, sempre imagina, você vendendo o cheiro do bife. Então, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, tá gravando, mas ela vai ficar sabendo agora. Eu queria, eu sou viciado em videogame, né, se deixar, gente, se eu começar a pegar pra jogar, final do ano agora, minha irmã levou um susto, né? Tava vindo o Natal, e ela tava esperando a Evoque, eu vendi o áudio que eu tinha, porque não cabia na garagem, tive que vender, pra ficar com a Evoque, né? Não custa aí, né? E aí, você vê, né? Coisas da vida. E aí, fiquei uma semana sem carro, falei, ah, quer saber? Olhei o videogame lá, tava lá o videogame. Fale, ah, vou começar a jogar, né? Faz tempo que eu não jogo, um dia, dois dias, aí fui vendo só os pratos de comida ficando em volta, assim, de lanche. Eu falei, quem que tá me alimentando? Uma hora, eu falei, você já tá quase dois dias aí, quase dois dias, só comendo e tal. Eu falei, o que é isso daí? Não, eu vou parar. tomei um banho, aí eu tava jogando lá, peguei outro vibe de uma hora que eu fui ver, era dia 24 de dezembro, de Natal, velho. Aí, na hora que eu me toquei, foi a hora que minha irmã bateu, eu chego com uma cesta lá, Feliz Natal e tal, me deu um presente lá, foi assim, nossa, aí ela olhou pra mim, eu tava todo suado, vocês sabem, quando você tá suado, fica até uma crosta. E aí, eu falei assim, caraca, velho, o que é isso? E aí, a Flávia falou assim, game, não sei o que tem, e tal, e tal, e aí eu falei assim, bom, eu tenho que arrumar um parceiro, né, porque sozinho já tava ficando chato. E aí, ela tava odiando videogame, eu vou jogar pra fora da janela e tal, gente, olha o cheiro do bife, ó, olha o cheiro do bife. Aí eu falei assim, ah, e ela gosta de ser desafiada, mulher, velho, eu não sei, falei assim, ah, você não gosta, sabe por quê? Porque você é ruim e tal, você nunca vai ganhar de mim no videogame, nem no jogo de lutinha que você mais gosta, que a Mortal Kombat. E aí ela falou assim, é porque não tem Mortal Kombat, e eu queria comprar o jogo de Mortal Kombat. Só que se eu comprasse, ela ia me ferrar de novo, né? E aí ela falou assim, duvida, você que tem, falei assim, ah, para, você nunca vai ganhar e tal, sabe aqueles poderzinhos e tudo, aí ela falou assim, eu sei dar tudo, nossa, ela começou a viajar, velho, aí ela falou assim, nossa, eu vou te matar e tal, tal, compra esse jogo aí, então que eu não vou jogar. Aí foi nós dois, dois dias jogando, até o dia de nós viajar, para o Thiago Brito chegar e tal. Eu vendi o quê? A ideia, eu falei, imagina, faz a pessoa imaginar, imagina você lá me matando, esse paquidão fatal, tipo, no talho, tipo, e tudo. sério, agora ela está viciada, nossa, toda hora ela quer, e ela é boa mesmo, nesse jogo aí, tudo, tudo, tudo que você for fazer, sempre tem como vender o cheiro do bife, vende a sua sensação, coloca a pessoa, faz assim, fecha o olho, imagina você lá, então, aqui em Franca, a gente vai passar para os eventos mais profissionais, e para isso daí, sim, precisa de dinheiro, hoje não é impossível, né, então, só que, você vendendo o cheiro do bife, você consegue dar mais valor ainda para o seu negócio, você está conectado ao sistema, hoje, tudo é fruto de um sistema bom, você frequentar o sistema, os eventos, então, no seminário, eu passei muita informação, que, nossa, meu Deus, eu queria ter tudo, que alguém me passasse essa informação, quando eu tivesse entrado, passei muita coisa lá, e muita gente que não foi, essa semana, eu conversando com as pessoas, ele falou assim, cara, como é que faz isso? Eu falei assim, vai estar no seminário? Ele, não, então, nem vou te contar, porque se eu for contar um por um aqui, o que o sistema faz? Ele põe o microfone, e você atinge todo mundo com a mesma mensagem, então, imagina aqui em Franca, agora, Vino, vem aqui, Lucas Batistone, que é um cara fantástico, aí depois vem aqui, sei lá, é, oi? O Emerson Fontes, que é além do Tampa, porque o cara, ele é bom demais, ele constrói de uma maneira, e ainda se vocês não conhecem, procurem lá, Emerson Fontes, no Facebook, aí vem o Gêneson Carvalho, né, que é o cara que era garçom, e hoje é milionário e tudo, nunca fez outra empresa, era garçom, conheceu a Renaudet, e começou a fazer o negócio, e ele vem aqui em Franca, aí depois vem Evandro Viana, e depois vem outro líder, e vem outro líder, tudo aqui, porquanto que a gente tem um sistema implantado, e aí o seu convidado que está lá, ele vê esses caras toda vez, nossa, e ele vai aprendendo, e ele vai crescendo, e ele vai crescendo, porque tudo é a questão, só da mentalidade, se você muda, a maneira de ver as coisas, você muda tudo, então a crise, ela só acontece para as pessoas que vê, tem o mesmo filtro, assim, elas olham as coisas, todo mundo está falando crise, 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 as pessoas que pensam diferente, elas enxergam tudo, totalmente diferente, ela vê só oportunidade, só oportunidade, 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 e esse ano de 2016, o tanto de pessoas vocês vão ter para cadastrar, nossa, tem que, por que vocês acham que a gente pegou um local de mil e cem pessoas? Gente, eu já tenho essa visão, que o Tiago me passou, o Evandro me passou, eu falei assim, meu Deus do céu, imagina você, pega, sabe que vai sair um loteamento aqui em Franca, e aí você vai lá, fala assim, cara, vai sair um loteamento que, vamos pegar aqui, um dos últimos que saiu valorizou muito, uma região aí, sei lá, Santa Lúcia, Santa Lúcia, Santa Lúcia, Santa Lúcia é onde? Próximo ao Castelinho, e aí você fica sabendo que daqui cinco anos ali ainda, vai aprovar uma lei que ainda vai asfaltar lá, só que já está, você consegue comprar os terrenos, como é que você faz? Você faz assim, nossa, você compra, aí não tem dinheiro, você vai trabalhar mais para ficar comprando, para comprar mais, e ainda corta e terreno lá, 2016, a gente nem começou o negócio ainda, a gente estruturou o negócio da Renaudet, leva uns três anos, na verdade leva cinco anos, para estruturar um negócio, uma empresa, a Renaudet, ela tem três anos de estruturação, para esse mercado, há 27 anos, ela vem fabricando produto, por isso que ela é o sucesso que ela é, os produtos são top, mas estruturando o mercado e comércio, três anos, cinco anos é para fazer a base, cinco anos, depois, do cinco até, vai, essa curva, ela vai até, cinco, dez, quinze anos, uma expansão, muito forte ainda, muito forte, aí depois ela, passa para solidificar mais ainda a marca, para ela continuar expandindo, então daqui vinte anos, o que vai acontecer? Você vai mostrar o plano para alguém, você vai estar lá assim, mostrar o plano vai ser, gente, hobby, não é que você vai estar precisando mais, você acha que o Messi precisa jogar bola? Não, jamais, mas por que ele fica jogando, levando pancada? Porque gosta, então esse negócio aqui, imagina, pagou, aposentou um tanto de geração sua, você vai fazer, porque você gosta, e você vê um cara implorando, para pedir, hoje eu estava lá no centro, indo para o banco, aí passou a mulher carregando o filho, nossa, essa vida de pobre aqui sofre mesmo, e andando assim, eu falei assim, que isso, meu Deus, se eu não tivesse atrasado para o banco, é mais uma alma que tem que salvar, sério, gente, eu juro, ó, é coisa de, sério, eu tomei um choque, sério, de ouvir, quantas pessoas aí, falam isso, ainda mais agora, virou o ano, nossa, é muita gente, então, você vai mostrar o plano daqui, 20 anos, fala assim, cara, tudo bom e tal, isso daqui é a Rinodeia, o cara fala assim, ah, velho, você teve sucesso, você é titã hoje, porque você entrou, há 20 anos atrás, quando a empresa tinha, 5 anos, não, 3 anos, é hoje agora, quando ela tinha 3 anos de idade, estão entendendo a questão, pessoas, você vai estar 20 anos, mostrando o plano, e aí o cara fala, você teve sorte, porque você entrou, no terceiro ano, não é sorte, é, vou mostrar como é que tem sorte, né, olha todo dia, o jeito que a gente trabalha, só ontem foi 7 reuniões, eu falei num grupo lá, 7 reuniões ontem, entre treinamento e plano, quem está comigo aí vê, esprada, e liderança, e tudo, falando com o pessoal, então, hoje, as pessoas daqui 20 anos, pessoas de 20 anos na frente, vão estar falando que vocês têm sorte, que vocês entrou primeiro, as pessoas de, hoje, que tem 3 anos hoje, de mercado da Rinodeia, estão falando, quem que teve sorte? Quem entrou antes, né, ah, teve, ganhou, porque entrou antes, eu vi isso aí de uma pessoa que tinha entrado, e ela desistiu, ela falou assim, nossa, ela falou, se eu estava vendo, nossa, eu vendo bem e tal, fiz uma grana, mas eu parei de fazer o negócio, como, como, você está ganhando dinheiro, ela falou assim, rapaz, é meu vizinho, fiquei sem tempo, ela falou, e aí, ela falou, ah, fiquei mais um tempo desempregado, arrumou um emprego agora, mas, ela falou assim, ah, mas, de verdade mesmo, a gente é amigo e tal, posso te falar? Ah, mas, pode falar, você está ganhando dinheiro agora, porque você entrou um ano, você sabe disso, eu falei, não, 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 está falando que você teve sorte que entrou daqui 3 anos, quando tinha 3 anos, as de hoje que tem 3 anos, falam que teve sorte que entrou 1 ano atrás, 2 anos atrás, e as de 15 anos, vão falar que teve sorte que entrou 5 anos, e essas pessoas vão falar que todo mundo teve sorte, quem tem sucesso, quem tem resultado, vão falar que teve sorte, por quê? Ela não quer assumir, você acha que a pessoa vai falar, não, velho, realmente eu, porque se ela fizer isso, o psicológico vai dar um pane, vai me suicidar mesmo, mas não acorda, o cérebro humano não deixa para fazer isso, tem uma proteção que a pessoa cria, e ela fala isso, porque senão o cérebro vai, não funciona, não bate uma coisa com a outra, não é verdade? E aí você tem que trabalhar, tudo é questão de mentalidade, você tem que trabalhar a mentalidade da pessoa, então daqui 20 anos, todo mundo titã, nos eventos, para isso a gente está fazendo, agora estruturando os eventos, então vai ter muita, não vou falar sorte aqui, eu ia fazer uma piada aqui, mas vai ter muito sucesso, quem aproveitar, aprender a promover os eventos, quem pegar e entender, que esse ano é o ano de você pegar e promover os eventos, que aí vem o livro do GoPro, Eric Worker, é a bíblia para quem faz esse negócio, GoPro, não é a câmera não gente, é um livro lá, que é você GoPro, ou seja, vai para o profissional, seja profissional, e é traduzido aqui para o Brasil, é disparado, um dos melhores livros que tem, e ele fala, você quer ganhar dinheiro, vende produto, você quer ficar rico, constrói rede, constrói uma equipe, quer ficar milionário, promova os eventos, então esse ano, quem promover os eventos, promover, não é você pegar o flyer, da APN, ah velho, vai o fulano digital, põe lá no WhatsApp, gente, reunião, está hora, está hora, está hora, comparece todo mundo, isso daí, é divulgação, você está divulgando, e divulgar, você não está na empresa certa, divulgar, é outra empresa aí, então você, promover o evento, é pegar, Rodrigo, velho, vai vir um cara, velho, lá, sei lá, vou pegar aqui, o caso de, cara, o Eric Bastos, por exemplo, velho, vai vir um cara, lá de Brasília, Eric Bastos, o cara estava na fila, procurando um emprego, quando alguém, que também estava na vila, procurando um emprego, contou, que ouviu falar de Rino Dê, e os dois, hoje é imperial, e ele, mudou a vida dele inteira, da família dele inteira, que estava passando dificuldade, e tudo mais, e ele vai vir aqui, em Franca, contar a história dele, de sucesso, quantos convites você quer, desse evento, aí o Rodrigo, ah, velho, nossa, velho, que evento, ah, me vê um sim, 50, Rodrigo, 50, não é, eu ia falar, 100, você ia falar 100, e aí, porque eu sei a importância, do Rodrigo, estar nesse evento, porque a história, que o Eric, vai contar lá, vai impactar dele, e aí, ele vai começar a entender, nossa, se ele conseguiu, eu também posso, e aí, vem a questão, da mentalidade, se um pode, eu também posso, eu entrei nesse negócio, porque eu vi o Daniel, ganhar mil reais, pessoal, se um índio ganhou mil, meu Deus, eu tô na capital aqui, tô feio, juro por Deus, gente, eu falo isso aí, porque eu falei pra ele, então, se eu vejo um cara, velho, que ganhou evoque, não, velho, se você ganhou, tão entendendo, é questão, um pode, eu também posso, não sou nada diferente dele, né, os desafios vão ser o mesmo, então, promover, isso é promover, não é pegar o WhatsApp, mandar, é ligar, e aí, cara, vai ter esse evento, e aí, você promove, quanto mais você promover, melhor, mais as pessoas vão receber informações aqui, então, por exemplo, eu creio, eu acho que foi bem promovido, né, foi bem promovido, uma sala dessa daqui, lotada assim, e quem, falou assim, valeu a pena, eu deixar de ver, ainda dá tempo de ver, o resto da novela, né, mas valeu a pena, de deixar o que você ia fazer, pra estar aqui hoje, quem valeu a pena? e só isso daí, gente, né, se for pra ser falso, vão ser falso, pelo menos, bom, né, vão fazer bem, né, então, vamos filmar, né, já que é pra ser falso, mas vamos praticar, se preenar, fica bom, né, vamos gravar isso aqui, então, só o pessoal ver aqui, pra gente ficar, gravar desse momento aqui, não é que não é o final, não, tá quase, é, lembrei aqui agora, né, a gente, vão fingir aí, né, se treinar, fica bom, né, sei lá, deixa eu ver, tem diamante sentado aqui ainda não, né, tem? Então eu vou perguntar se tem diamante aqui, aí a gente, pessoal, estamos fazendo treinamento aqui, né, e tem um pessoal, a gente falou de mentalidade, de 2016 e tudo, e aí tem uma galera que falou que vai virar diamante, vamos ver? Pô, velho, é só isso, mano? Vamos de novo. Gente, se treinar, fica bom, agora, ó, precisa dizer que vai ficar melhor ainda, ó, é levanta da cadeira e é doido, imagina você ganhando, vai 10 mil reais, imagina o dia perfeito, né, vamos lá, recebeu hoje, recebeu hoje, então vamos lá, então, ó, pessoal, estamos aqui terminando o treinamento agora, com um grupo especial aqui, e eles falaram que vai ter diamante em 2016, que não vai ter desculpa, que vão ser os maiores, pro, movedores, de eventos, vamos ver se tem diamante aqui, aí, ó, viu? Se treinar, fica bom, foi melhor, ó, viu só? É igual, isso aqui é, é só pra testar, tudo programado, tudo programado, aí, pessoal, é, sejam os pro, oi? promovedores de eventos, promotores, né, de eventos, inventamos palavras aí hoje, né, sejam os promotores de eventos, sei lá, os caras que mais promovem eventos, seja esse tipo de pessoa, que aí, você vai estar milionário, porque você vai promover os eventos, que aí, é o padrão, e você economiza tempo, sabe por quê? Porque você só vai promover, fica assim, cara, você tem que estar nesse evento, aí você leva o cara lá, e alguém vai estar trabalhando pra você, e aí você vem, leva o cara lá no evento de novo, só promove, promove, leva todo mundo lá, e as pessoas vão ser treinadas, receber informação e tudo, vai ser muito mais fácil você fazer o negócio, você promover o evento, vai convidar alguém, cara, o evento, você tem que estar lá, ah, eu já ouvi falar de Rio No Day e tal, você já foi no evento? Ah, já, mas você não foi nesse evento agora que vai ter, você precisa estar lá, você não tem noção, se você fosse mesmo, no evento, você ia entender o que eu entendo hoje, você não é por isso que você não entendeu, cara, olha quantas pessoas você já está vendo ganhar dinheiro, só você que está ficando de fora daqui, não, cara, você tem que estar nesse evento aqui, e o evento vai ser assim, assim, vamos lá no evento, eu devo o cara nesse evento, e aí ele, que isso, que estrutura é essa, que isso, nossa, cresceu o tanto de pessoas, uma vez eu fui, eu estava dando 100, agora 400, 1100 pessoas, ó, está crescendo uns enganados aí, é o que dizem aí, né, então, você promover, né, você vai estar milionário, promova para a sua equipe os eventos, promova a liderança, promova todo mundo, não despromove nenhum líder, eu estava esquecendo de falar isso, porque imagina, chegar assim, ah, velho, eu não vou na reunião, porque quem vai falar lá, eu não gosto do cara, aí, você, ah, velho, fulano, nem faz, você que está treinando, não fala um tanto de coisa, aí você fala isso para a sua equipe, sabe o que vai acontecer? Você que vai ter que ficar treinando a sua equipe toda hora, sabe por quê? Você falou mal do cara lá, e aí você não vai conseguir, levar a sua equipe para o sistema mais, você que vai ter que ficar ralando, que você que é o bom, não é? Então, vai só você, você mesmo, você sozinho, então, promova todo mundo, porque todo mundo está lá, se o cara tem resultado, ele bateu o diamante, ele fez algo que a maioria ainda não fez, se ele é duplo diamante, ele tem um resultado, ninguém é bom à toa, ninguém tem resultados à toa, e aí tem que entender que todo mundo está nessa jornada evoluindo, e Deus é perfeito, nós não somos, então, a gente tem que aprender a lidar com as pessoas, que eu sei que ela, a Simona está no mesmo caminho que eu, o que ela quer? Que convidado quer quando chega na reunião? Nossa, eu quero essa vida, nem sabe se tem equipe, se não tem equipe, ele nem entende disso, ele fala assim, cara, eu quero essa vida e tal, 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 e ele olha para a pessoa do lado, e fala assim, nossa, você vai me ajudar, e todo mundo ajudar ele, ele nem entende esses negócios, de, ah, velho, minha equipe aqui, minha equipe ali, e nem quer saber disso, então, tem que olhar para o Simona e falar assim, velho, ela tem o mesmo propósito que eu, que é viver, espalhar o bem e tal, ajudar pessoas, e aí, eu promovo ela, entender que, às vezes, as diferenças existem, mas, todo mundo propõe, tem um só, e aí, você precisa lidar com isso, e promover, então, promover os eventos, você promove liberdade financeira, que o evento vai acontecer, para trabalhar para vocês, e aí, se você sabota o evento, e tenta negociar o evento, tenta negociar o sistema, você está sabotando o seu negócio, sabotando, tentando negociar o seu próprio sistema, que está trabalhando para você, se você não participa dele ali, piorou, não tem informação, não tem nada, estão compreendendo? Então, e foi feito para trabalhar para vocês, e aí, imagina, daqui 10 anos, você vai poder estar, viajando, numa praia, não sei na onde, e aí, seus downlines novos, já vão cadastrar, e falam assim, cara, você tem que ir no evento, e tudo, aí, então, não vai para o evento, o evento acontecendo, o sistema rodando, os novos líderes, o novo tudo, e aí, você tem liberdade, agora, aí vai acontecer, algo, que é mágico, para a gente finalizar, então, vocês vão, tomara que vocês tenham a mesma experiência, do que eu, para isso aí acontecer, é visualizar, o dia perfeito, só que, com o olho aberto, é ruim, quem vocês vão ficar vendo, e o dia perfeito, de vocês, tem certeza, não é comigo, então, vamos fechar, fechem o olho, agora, só para a gente finalizar, e você vai imaginar, o seu dia perfeito, agora, fecha o olho, de verdade, até, eu não vou fechar, que você vai ficar imaginando, aqui, né, imagina hoje, o seu dia perfeito, aquele dia, que você fala assim, cara, é o dia perfeito, sem preocupação nenhuma, onde que você vai estar acordando, num apartamento top, numa cidade, na capital, ou numa casa, lá no meio da montanha, aquele silêncio, aquele pé direito alto, com as cortinas, batendo o vento, você espreguiçando, aí você pega, aquele dia perfeito, que você, não teve preocupação, em pagar a conta, nem nada, porque a sua conta bancária, ela está cheia ali, tudo em débito automático, tudo, tudo em débito automático, aí você, vai, sei lá, fazer uma caminhada, um exercício, dentro da sua própria, condomínio ali, que é só seu também, não tem vizinho, e aí você começa a exercitar, vai lá, toma aquele café, aquele almoço com a família, que é a hora, de você juntar toda a família ali, e você está com a pessoa que você, ama, todo mundo que você ama, almoçando, porque é um momento importante, o dia perfeito, aí vocês almoçam, terminam de almoçar, vai fazer coisas que, daquele dia perfeito, sei lá, sair no shopping, né, tomar um sorvete com os filhos, ou com a pessoa que você gosta, ou no cinema, ou, sei lá, viajar, pegar a estrada, ou andar um pouco ali na praia, aquele dia perfeito, vocês voltam para casa, de noite, aquele jantar, vocês pegam, jantam todo mundo, assistem aquele filme, aquela pipoca e tudo, né, tudo fresco, no dia, aquele ambiente gostoso, aquele tapete, que você pisa assim, tem 10 centímetros, assim, vai afundando o pé, entrando no meio dos dedos, é aquela iluminação, aqueles lustros, aquela casa, aquele pé direito, esse dia perfeito, de vocês, começa, construindo hoje, é hoje, 2016 está aí, e você tem que começar a construir, esse dia hoje, todo dia, antes de eu fazer qualquer atividade, eu coloquei como 2016, eu acordar, e eu viver esse sonho aí, então, né, para finalizar, quem gostou do seu dia perfeito aí? Vocês vão estar lá, todo dia, todo dia, só que é construindo hoje, todo dia, você vai viver lá, todo dia, você vai estar cada vez mais perto, promovendo evento, construindo um pouco, todo dia, esse dia perfeito, eu já sonho com ele, algumas partes já estão se encaixando, o carro já tem do dia perfeito, já tem, os terrenos comprados, onde que eu quero que aconteça esse dia perfeito, e ele vai acontecer com você também, e aí, esse dia perfeito, pode ter o segundo dia perfeito também, que é com os amigos, todo mundo junto, vários dias perfeitos, né, então pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês, vamos tratar como um negócio, como a gente falou hoje, as anotações, encarar como um negócio, o profissionalismo, promover os eventos, não sabotar os eventos, procurar fazer os pontos pessoais de vocês, que vai duplicar isso, né, então conta comigo, e, uma boa, hoje é quarta-feira, quinta-feira, não sei, mas, eu estou no meu dia perfeito, viu gente, uma boa noite todo mundo, foi um prazer estar com vocês aqui, uma salva de palmas para cada um, então,